Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, eu tô gravando aqui vários vídeos respondendo as pessoas, porque às vezes não dá tempo, realmente não dá tempo, é uma correria muito, muito, muito grande e eu quero responder todos vocês. E esse vídeo aqui eu vou estar falando sobre afinação de caixa, ok? Muita gente, eu fiz um vídeo esses dias afinando uma caixa Anaísa lá, que tinha chegado uma pele nova pra mim e um monte de gente mandou perguntas e tudo mais e eu quero responder e às vezes é difícil pra ficar aqui escrevendo mas eu vou responder todos vocês aqui no vídeo. Ó, já acabei de abrir o vídeo aqui, tem 19 comentários vou responder os 19 comentários, ok? Então vamos lá, do que se trata? Se trata do projeto que eu tô fazendo obviamente que muitos de vocês já sabem que eu toco com a Isa e a Isa, o som dela é um R&B, não é isso? e lá na Isa eu uso uma caixa, que é a caixa signature do Akira Jimbo, da Yamaha obviamente, que é a marca que o seu endorse uma caixa de metal, ela tem um cordão nela, né? Vocês estão vendo a foto da caixa aí? Bom, essa caixa, esse cordão que tem nela, ele é justamente pra regular esse respiro desse metal então se você apertar mais esse cordão, esse cordão ele vai deixar a caixa um pouco mais seca deixar ele ali meio termo, obviamente vai ficar mais solta então assim, não é uma bobagem que amarraram ali um cordão e saiu com o cordão amarrado não, tem uma lógica, a Yamaha, como todo mundo sabe, é uma empresa que é maravilhosa, né? tudo que eles fazem é incrível, eu nunca vi nenhum produto da Yamaha ruim, descartável que quebra rápido, que dá problema, a Yamaha sempre as coisas são todas muito boas e eles tem uma preocupação sim com o designer e com a imagem do produto mas o que eles mais se preocupam é com a qualidade realmente, do som e tudo mais então, é isso, e aí, eu vou ler os comentários aqui, que eu sei que tem muito comentário aqui extremamente, é... talvez não entenderam o conteúdo e eu quero poder explicar pra vocês e falar com vocês aqui sobre isso, tá bom? então, lembrando vocês que eu vou responder, vai ser mais fácil então tá aqui, o primeiro comentário é do John Kielek, Kielek, ok, Kielek, dizendo e eu com medo de arrochar minha caixa bom, é... e deu uma risada o que acontece, o John, a questão é realmente, hoje, a gente vive um tempo de caixa grave então, em todos os trabalhos e um monte de coisas as pessoas estão usando sempre muito a caixa grave e eu acho isso legal eu acho que também é um lance que meio que todo mundo não todo mundo, mas as pessoas, às vezes, elas procuram não... tipo assim, eu vou comprar uma caixa e vou tocar na igreja cara, mas peraí, que caixa é essa? deixa eu entender a madeira, deixa eu entender a profunda deixa eu entender o som dessa caixa então, assim, eu vou mostrar pra vocês aqui agora ver se eu vou conseguir aqui, peraí olha só, aqui no fundo, ó tem, sei lá, umas quase 30 caixas, né? bom, e pra que eu tenho 30 caixas? as vezes eu tenho 30 caixas, tem mais caixas por aí por exemplo, aquela caixa aquela caixa lá, que tá na Isa, tá lá ela não tá aqui, então e tem outras caixas em outros projetos e tudo mais mas eu queria explicar pra vocês o que é muito importante você entender o som que tem a sua caixa sem você ter a necessidade de falar nessa caixa eu vou fazer a afinação tal você tem a afinação da sua cabeça e faz então, assim, isso rola existem caixas ecléticas caixas que você consegue cara, fazer a afinação que você quiser um exemplo disso é essa caixa que eu tô usando aqui, ó essa aqui é a Hybrid Maple que é a caixa verde dessa bateria que eu tô usando essa caixa, se eu quiser deixar ela muito grave, ela fica se eu quiser deixar ela muito aguda, ela fica também só que qual é a forma que eu mais gosto dela? eu gosto dela mais médio-aguda porque eu já usei ela de diversas formas então, como eu já usei ela de diversas formas o som dela, pra mim, que mais eu curto dessa caixa é esse o som grave dela é incrível mas pra um som grave tem outra caixa então, qual é a outra caixa? a outra caixa é essa caixa da direita aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver essa caixa aqui, ó vamos lá ó, essa caixa aqui, ó tá vendo? essa caixa aqui é uma caixa Signature Sony Emory também da Yamaha e aí o que eu faço? já usei ela aguda também mas pra vocês entenderem o que acontece essa eu uso médio-aguda aquela eu uso grave essa daqui é de Hybrid Maple por que se chama Hybrid Maple? são três tipos de madeira uma madeira africana o jatobá brasileiro e Maple aquela lá é uma caixa de uma madeira africana que eu não me lembro o nome agora infelizmente eu esqueci mas a caixa do Sony Emory é de Signature então, o que eu faço? eu deixo aquela grave essa médio-aguda a outra do que tá aqui nesse canto aqui que é a do Devil Echo que eu acabei de pegar ela tá vendo? essa caixa aqui, ó do Devil Echo ela já está com uma afinação mais aguda mesmo que é aquele som do Devil Echo ali que ele usa que na verdade não é aguda é médio-aguda mas ela é de metal então é outro timbre se eu colocar as duas com a mesma afinação elas vão soar de uma forma totalmente diferente então, o que eu falo pra vocês? é muito importante você entender o som da sua caixa sacou? você, ai, peraí essa caixa aqui é esse som então é importante você entender tocar com ela afinar apertar soltar e tudo mais pra você encontrar o som da sua caixa né? e eu não tô aqui pra falar pra vocês daquela regra que tem né? que muita gente usa de afinar em X aquilo lá eu acho muito legal óbvio eu faço isso vocês viram no vídeo porque acaba que você senão você pode até retortar seu aro né? então é muito importante isso então ele falou aqui e eu com medo de apertar minha caixa por quê? às vezes você tem que apertar mesmo pra ver se o som dela vai rolar porque tem caixa que você vai apertar ela vai ficar aguda vai ficar sem corpo nenhum não adianta nada tá bom? seguindo aqui com 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 esses é todos esses comentários aqui bom tem duas respostas pra ele o Almeida respondeu dependendo das canoas da sua caixa elas irão estourar com esse aperto aí que ele dá bom exatamente é uma caixa tem que ser uma caixa legal porque realmente se você for usar ela mais médio aguda e ela não tiver uma boa qualidade do das canoas infelizmente vai dar problema mesmo tá bom? e aí também o Carlos Oliveira tá dizendo aqui as caixas de metal costumam ser mais fortes quanto a apertos é então não são não se baseie neste vídeo com esse aperto dele pode arrebentar a sua caixa todinha tenho uma caixa de metal quando fui afinar uma de madeira me ferrei com a canoa toda bom não importa na minha visão aqui Carlos se é de madeira ou de metal a caixa aqui ela pode ter uma afinação mais alta se a canoa é resistente é boa você pode apertá-la toda que ela não vai estourar então não independe de ser de metal ou ser de madeira depende sim da canoa da qualidade da canoa obviamente várias outras marcas fazem com essa parte não é tão bem parafusado o furo e também não é resistente às vezes tem marcas que fazem até de plástico e obviamente vai estourar mesmo tá bom então foi essa foi a resposta dele aqui mais comentários vamos lá aqui o Lucas Alencar coisa linda o som dessa caixa mas estou esperando a caixa do David Weckle sim ela está ali em breve o que eu vou fazer aqui eu vou seguir com esses vídeos eu não vou parar e vou fazer vídeos afinando cada uma delas eu vou desafinar todas as caixas e vou afinar todas elas tudo do zero para a gente estar discutindo sobre esse assunto maravilhoso aqui muito obrigado Lucas Alencar agora o Guto o Guto é é Gute Moreik está dizendo aqui poxa muito bom podia postar mais vídeos timbrando as caixas batera para gravação melhoras para tipo de batera olha só que maravilha eu sem ler seu comentário eu já já estava falando sobre tudo isso inclusive eu estou comentando estou curtindo aqui todos os que eu estou lendo aqui para ficar mais fácil para a gente então é isso em breve vai ter o vídeo sim o lance daqui do estúdio eu estar sempre gravando sempre nessa loucura eu vou fazer mais conteúdos assim que bom que você pediu esse tipo de conteúdo inclusive não somente Lucas mas todos vocês quiserem um tipo de conteúdo exclusivo é só você me mandar aqui sempre eu vou estar sempre fazendo esse lance aqui respondendo todos os comentários e vai ser um prazer estar atendendo todos vocês fazendo vídeos incríveis aí cada dia vídeos mais legais bom trocando e afinando sem frescura se arrochar no pentagrama obrigado Saulo Babau esse é o nome aqui Saulo Babau bom Saulo obrigado é é aquilo gente cada cada dia é um dia e cada som é um som aquele som aquele projeto da Isa que é de R&B a caixa é mais aguda entendeu a caixa é mais aguda então aquela caixa é uma caixa afinada especificamente para aquele projeto então é muito importante a gente entender isso muito obrigado Saulo tamo junto o músico de Oz o nome do canal dele é esse aí é não que seja luxo não que seja luxo é não peraí não que hold eu sou muito ansioso aí eu leio aqui leio calma não que hold seja luxo mas achei da hora o vídeo com você com vários holds com humildade com humildade trocando a pele com mais de 50 holds ali a gente pouco vê isso bom é assim o hold é um trabalho maravilhoso eu tenho holds incríveis lá na Isa tenho também no meu trabalho solo que eu viajo as coisas mas obviamente que a afinação é uma coisa que eu gosto de fazer né então acaba facilitando o lance do hold muita gente acha que é luxo e é o que ele falou que não é luxo facilita nosso trabalho mas o lance da afinação é isso mesmo então esse dia eu cheguei mais cedo ali no ensaio da Isa que era o ensaio do BBB e afinei minha caixa exatamente como eu queria mas fala que o Lennon já tinha trocado uma esteira que a misteira tinha estourado os fios já tinham trocado então o hold realmente ajuda muito mas eu gosto de afinar esse contato eu nunca quero deixar de ter tá bom obrigado aí o músico de rosa às vezes você vai fazer um show num lugar muito louco muito longe e a correria acaba que eles já deixam tudo pronto e aí a batera já tá mais ou menos eles já entenderam a afinação mas essa afinação pra chegar ali no som eu gosto sempre de estar fazendo beleza obrigado meu irmão Daniel faz um vídeo mostrando como afinar sua caixa exatamente Daniel Daniel Silva em breve vai rolar esse vídeo aqui tá bom muito obrigado aí por sua a sua presença aqui no canal tá bom é nada aí o Cleber Bernardino nada mais terapêutico que trocar a pele de uma caixa exatamente esse lance a gente fala assim mas é legal essa batera mesmo vocês estão vendo aqui é verde em breve vocês vão ver outra eu vou desmontar tudo e montar tudo de novo montar outra então isso realmente é uma terapia pra você que gosta de bateria assim como eu sabe que isso é extremamente importante obrigado mano Ricardo Pizol meu amigo meu aluno que a gente tem um projeto junto aí pra acontecer em breve incrível é mandar um abraço um grande abraço pro Ricardo inclusive esses dias ele me socorreu aqui o Ricardo é um grande irmão e é um super músico também a gente tem um projeto que em breve vocês vão ficar sabendo tamo junto obrigado Ricardo Pizol é Daniel Silva nossa que top hein obrigado Daniel tamo junto é o Edson França que som de caixa top obrigado Edson tamo juntas Gabriel de Paula Teixeira Top Mestre tamo junto mano obrigado é Chapada Gamer é hashtag 2 também aqui pô tamo junto obrigado meu mano é Gesiel Neto bravo thank you obrigado meu irmão é Saulo Drums 010101010111 seca ele escreveu seca e média alta e estridência é isso é é louco ele escreveu isso aqui é louco porque o lance o som da Isis é um som que tem muito sampler então a batera precisa se encaixar nesse som não é isso então essa afinação é uma afinação que ela fica exatamente dentro daquele projeto então vou te dar um exemplo aqui se você ver aí o Brian Fraser Moore que é um batera maravilhoso ele toca em várias turnês também em várias tocou com o mundo todo com artistas e tudo mais mas se você ver o trabalho dele com a Janet Jackson ele tá com uma caixa assim como vários outros artistas ele trabalha com com Justin Timberlake e vários toca no Oscar e tantas coisas maravilhosas ele sempre usa a caixa porque isso tem a ver com o que? com o resultado lá na frente da base com a banda então se você tem uma caixa muito grave num momento desse você vai fazer uma frase rápida uma chamada ela acaba embolando o som então isso é extremamente legal inclusive falar pra vocês eu gravei alguns singles da Paloma que acabaram de sair e é o chip só que eu gravei com a caixa mais médio aguda então todo mundo falou nossa mas por que? porque é aquilo que eu falei quando o William Augusto super amigo super produtor me mandou o arranjo eu achei que seria mais coerente gravar com a caixa assim porque quando tem algumas frases rápidas lá no meio ia pintar mais o som e ele também irmão e claro só isso e ele me pediu falou eu quero que a caixa seja assim 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 e eu também já tava com essa ideia acabou casando tudo e saiu tá aí a música Santos dos Santos e algumas outras músicas também que estão saindo aí tô super feliz de ter gravado esse projeto e o chip caixa aguda por que? porque não existe uma regra ah o chip tem que ser com a caixa grave funk tem que ser com a caixa aguda não o projeto por exemplo do Fernando Rosa que eu tocava antes esse projeto é um projeto de funk é com caixa grave então não existe uma regra pra isso a regra que tem é o que você sente que vai realmente encaixar que é a sua identidade dentro daquela música beleza? aí aqui tá o Eduardo dizendo afinação no tal beleza Eduardo vamos nessa obrigado aí tem aqui o tributo tributo ao rei dizendo aqui pra curtir o vídeo e tal obrigado mano aí vamos lá João Henrique Tomaz e Salomão João Henrique Tomazine Salomão cara muito legal apesar que eu gosto do som mais médio muito aguda fica com som de lata sempre bom lembrar que gosto não se discute e Clévis excelente profissional muito obrigado ele falou aqui de uma forma totalmente educada e é muito bom eu adoro pessoas obviamente que tem a opinião dela e é educada e fala isso com a gentileza então isso é lindo bom agora o lance da caixa ficar com som de lata não necessariamente por exemplo essa caixa que eu tô usando aqui ela tá aguda ela tá aguda mas o medo é não ficar com esse som de lata então por exemplo não sei se dá pra vocês ouvirem bem aí mas ela não tá com som de lata por causa que ela tem um corpo então se você pegar uma caixa muito pequena e apertar muito ela uma caixa de 12 isso pode acontecer e olha só que legal eu tenho uma outra caixa aqui ó que é uma caixa de 8 a menor caixa que eu tenho e a menor caixa que eu já vi mas é uma caixa de 8 e mesmo assim ela não tá tão apertada então a minha preocupação sempre é ela a batera nunca ficar mal afinada e com esse som de lata então e afinação gente é uma coisa maravilhosa a gente vai fazer vários conteúdos aqui falando sobre isso ó eu gosto sim da batera com esse timbre mas sempre pra mim um timbre a batera tem que tá com o corpo se ela tiver sem corpo pra mim não rola sacou? então esse lance dessa gordura do som pra mim é extremamente importante tá bom? bom aqui tem várias caixas como eu falei pra vocês tem as caixas Yamaha tem caixas também de outras marcas obviamente ressaltando aqui o Israel Leite que é um grande luthier que me deu um instrumento maravilhoso maravilhoso cara que eu vou fazer um vídeo também em breve falando sobre esse incrível artista aqui inclusive pra você que tem uma batera você que tem qualquer coisa aí que ah eu preciso trocar uma canoa quebrou apertei minha caixa quebrou ele é o cara que vai solucionar isso então você pode colocar aqui no comentário pedindo o telefone dele que eu coloco o telefone dele que é um cara incrível tá bom? gente por hoje é só fique aqui com a gente no canal aproveita pra se inscrever no canal pra ativar as notificações infelizmente mais de 75% das mais de por dia passa no canal mais de 10 mil pessoas vocês acreditam nisso? é mais de 10 mil pessoas por dia passam no canal só que infelizmente dessas 10 mil pessoas que assistem vídeos né que são de ideias diferentes a gente tem o controle de tudo isso aqui é 75% não é inscrito no canal e acaba se alimentando do conteúdo que a gente tem aqui mas não fortalece a gente não tanto com a gente aqui pra o canal crescer cada vez mais então se você puder vou ficar muito grato se você puder se inscrever no canal tá bom? e também dizer pra você sobre agradecer a agência KR que tem feito um trabalho incrível tem me ajudado demais todos esses conteúdos são editados por ele as capas e onde eu toco todos os conteúdos eles tem cuidado aí do meu trabalho com muita excelência muito obrigado a vocês tá bom? tamo junto um grande abraço a todos vocês a gente se encontra no próximo vídeo se você quer algum tipo de conteúdo específico é só você escrever aqui que em breve eu gravo tamo junto valeu é nóis tchau tchau